Olha, um homem foi preso em Picos por cometer diversos furtos qualificados na cidade de Picos, hein? Foram sete furtos em apenas uma semana, com foco em residências e estabelecimentos comerciais. Joé, sem raconho. Olha. Por que tu não aparece de costa, velho? Mostra a cara, rapaz. Que diabo de ladrão é tu que não assume tua treta, rapaz? Mostra a cara pra sociedade ver. Eu sou contra isso aí, viu? Isso aí é um crime. Isso aí é um crime que acontece. E esse crime foi agora protegido por lei, que é a lei de abuso de autoridade, que não pode mostrar a cara do bandido. Mas se o cara, por exemplo, filmou o cara aí, mostrou a foto, né, bandido? Não. Se ele provar depois na justiça, ele processa todo mundo. Não é não? Mas não. Aí pega, vira um caboclo desse que já é quanto mais na arte do crime, já deve ter passado. Aí bota ele com o caneco virado pra lente da câmera. Olha, ó. Caneco virado. Bonézinho. Mas quem que vai saber que é o ladrão? Ih, rapaz. Sinceridade, viu? Esse país aqui tem que estudar esses meninos do Congresso, esses meninos do Senado, esses meninos aí, vou te falar, isso tem que ser estudado pela NASA. Isso faz em cada lei, viu, pai? Cada lei. Cadê? Ei, nós estamos em que mês? É maio, né? Hein? Daqui pro final do ano, ele se reúne pra aumentar o salário. Colégio. É, hein? Em caráter de urgência, se reúne todo mundo, bora aumentar o salário que o deputado tá ganhando pouco. Esse é o dinheiro mais mal empregado que tem um deputado federal. É o dinheiro mais mal empregado que tem no Brasil. Tinha que diminuir o salário desses caras pela metade. Botar eles pra tornar brita também, que ele merece tornar brita. O deputado federal merece tornar brita e pegar o dinheiro e desinvestir em pessoas pobres. Era melhor pro Brasil, não era não? Botar o dinheiro desses caras, deputado, senador também é outro que a ave maria. Pai, é oito anos um senador, né? Oito anos mamando. Ah, o peitinho bom. Hein? Aí quando o pé... Como é? É não. E é? É. Quando termina o mandato, continua com o benefizinho, né? Eu, por exemplo, aqui, se eu for demitido, é só o auxílio-desemprego e olha lá, né? E acaba ligeiro. E um FGTSzinho que eu tenho lá, que eu já buli nele, vem quando eu bulo lá no FGTS. Uma liseira do diabo. Ah, coitado! O Wellington Dias, olha lá no FGTS, eu quero mandar um abraço pro Wellington Dias, é meu amigo, conheço ele, viu? Quero convidar ele pra qualquer dia nós tomar um montila, eu vou comprar um montila carta-ouro, pra nós tomar com limão e coca-cola, viu, Wellington? Eita, mano! O Valeu, ele gosta. Hein? Rapaz, o Wellington, no fundo, no fundo, ele é um cara simples, sabia? Você, porque... Eu entendo que o cara é político mesmo, eu não quero ser político, não, porque eu mesmo sem ser político, o pessoal ainda me procura, mas nem um cara daquele, né? É... Não é... Não, o... Ele tomando montila, com coca, ele fica tremendo, a mão fica... Não é? Eita, daí é o pirata velho, aquele pirata velho, tu é doido, ele dá um trimilico. Bota bem a matéria aí, vocês estão falando muita merda. Vocês tudinho aqui dessa equipe, estão falando muita merda durante o programa. Vocês são um atraso. Cala a boca! Olha, é o Danilo Eliezer trazendo as informações. Bota no ar, vai! A Polícia Civil do Piauí, através da Delegacia Especializada em Crimes contra o Patrimônio e a Delegacia de Combate às Facções Criminosas, Homicídio e Tráfico de Drogas, executou o cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra um homem de 38 anos suspeito de cometer diversos furtos em residências e estabelecimentos comerciais em picos. Os furtos que ele praticava eram de TVs, motocicletas, gêneros alimentícios, tênis, sons e etc. Então foram sete delitos contra o patrimônio praticado num curto lapso de tempo de seis, sete dias. De acordo com a Depátria de Picos, a dinâmica dos furtos se dava por meio de escalada e arrombamentos. A maioria desses casos acontecia durante a madrugada, horário em que as vítimas estavam dormindo. Ele arrombava as portas, os portões, pulava os muros, escalava telhado, sempre rompendo um obstáculo que protegia a resfurtiva. E aí, de posse dos objetos subtraídos, ele colocava num galpão próximo a um posto de combustível. E lá comercializava, vendia os produtos por preços abaixo do valor do mercado. Em um dos furtos que aconteceu em abril, no bairro Parque de Exposição, o suspeito foi alvejado por um disparo de arma de fogo ao tentar arrombar uma residência. Isso porque o morador do imóvel tinha em sua posse um revólver calibre .38. Na ocasião, o suspeito foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Picos para receber atendimentos médicos, mas foi liberado após a recuperação. O proprietário da residência disparou uma arma de fogo para defender, para defender-se, né? E aí ele foi hospitalizado, devidamente identificado e salientes que a prisão preventiva foi decretada num pedido da DFHT e ontem, com o auxílio, com essa Força Conjunta da Pátria e da DFHT, nós conseguimos capturá-lo e tirá-lo de circulação. Agora, com o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi levado à central de flagrante do município de Picos e ficará à disposição da Justiça, podendo responder por até oito anos de reclusão a cada furto praticado. Pois é, bicho, é sem vergonha, quer saber só dessa vida, ele está roubando, está roubando, roubando.